O que é o deputado federal? Vamos trazer mais uma notícia, Carol. Muitos se têm discutido sobre a inclusão dos professores nos grupos de vacinação da Covid. A discussão pela volta às aulas é urgente, ainda mais quando se discute o desafio que os professores enfrentam com o ensino à distância. Já faz mais de um ano que não vemos isso acontecer. Sala de aula cheia de alunos e o professor ensinando de forma presencial. Depois do coronavírus, tudo mudou. E o pior é que nem temos ideia de quando a rotina irá voltar ao normal. Porém, enquanto isso não acontece, o jeito é estudar de casa. Mas se para o aluno aprender dessa forma é um verdadeiro desafio, imagine então para quem tem que ensinar. A mudança foi realmente muito grande, foi radical, vamos dizer assim. Tudo chegou muito de repente e aí a gente teve que se adequar, teve que procurar como fazer com que o conteúdo chegasse aos alunos, como fazer com que a nossa aula chegasse a eles. Apesar de exercer a profissão há muito tempo, Elisângela precisou de treinamento, pois o ensino de forma remota demanda que o professor tenha domínio das novas ferramentas de trabalho e também saiba aprender a atenção do aluno, para que ele não venha se distrair com outras coisas. Fui atrás de cursos, fiz alguns cursos online para poder trabalhar com as plataformas, porque eu também não tinha muito, não fazia muito uso, por exemplo, do Google Meet. Assim que sai da frente da tela do computador, a Elisângela assume um outro papel, o de mãe e também dona de casa, que vem junto com todo aquele trabalhão de lavar louça, arrumar a casa, fazer comida e todas as tarefas que consomem boa parte do tempo e deixam o dia bem mais cansativo. Essa é a nova rotina de milhares de mulheres em todo o Brasil, que antes se dividiam em duas, em três, mas agora precisam encontrar mais tempo para dar conta de tudo. Fico me revezando, cuido da roupa, cuido da casa, cuido das meninas e cuido da comida. Na distância deixou muitos professores e também pais sem saber o que fazer, não estava ninguém preparado para essa situação. Agora, o que eu acho mais impressionante, que a gente precisa realmente discutir, é que durante mais de um ano de pandemia, a gente não viu por parte dos poderes públicos uma preparação maior para esses professores. Parece que eles continuam ainda com as mesmas dificuldades, as dificuldades em relação ao ensino à distância, que é diferente do ensino presencial. A questão de capacitação, a questão de suporte por parte dos governos para estes professores. Carol, a gente sabe muito bem das dificuldades que os professores enfrentam neste momento de distanciamento social, de aulas virtuais. E hoje a gente teve uma notícia que é uma posição política importante, interessante, sobre os professores aqui de Mossoró. A Marlene de Cunha, vereadora, ela apresentou um projeto de lei para beneficiar os professores aqui do município na vacinação da Covid-19. O projeto de lei foi aprovado por 15 vereadores a favor, dois contrários. E aí, é claro que tem toda uma questão que envolve, inclusive, o Programa Nacional de Imunização. Mas é uma atenção que é dada no momento que o professor precisa, cada vez mais, dessa visibilidade. O professor está fora de sala de aula, ele é muito criticado e voltar sem essa imunização seria algo realmente que poderia colocar a vida de muitos em risco, muitos professores, muitas professoras. Então, aí a Câmara Municipal deu ali o encaminhamento importante sobre isso, porque, na verdade, todos os grupos são prioritários neste momento, né, Carol? Todas as profissões precisam de vacina. Eu acho que a gente já pode entrar aí neste assunto com o deputado Bênis. Pois é, justamente, Bruno, o deputado Bênis, o senhor concorda que os professores deveriam entrar no grupo prioritário da vacinação? Olha, Carol, eu diria até que não só os professores, mas muitos outros grupos que estão em atividade laboral, digamos, no comércio, nas forças de segurança, enfim, tantas categorias que, com certeza, para estarem com tranquilidade e por dever de justiça, por estarem, digamos, à frente do dia a dia, principalmente nos piores momentos desse pico da pandemia, são pessoas que precisam, sim, estar recebendo essa vacinação. E eu acredito, até como já foi feito com as forças de segurança, em breve, o Ministério da Saúde deve estar também acatando e colocando os professores, acredito eu que após os grupos prioritários, digamos, acima de 60 anos, e deverá chegar para a grande maioria dos trabalhadores do Brasil. Acredito até que as pessoas que tiveram a oportunidade de defender a aquisição da vacina para os trabalhadores, através das empresas, poderiam enxergar que é um desserviço discordar disso. Por quê? Porque quanto mais pessoas forem imunizadas, mais possibilidades a gente tem de ter pessoas em filas de UTIs ou precisando da vacinação. Então, seja professor, seja policial, seja trabalhador privado, devem, sim, receber a vacina. E como eu já disse no início, a vacina é a solução, é a saída e a esperança de todos nós. O senhor que acompanha de perto a cena política aí em Brasília, o senhor viu, certamente, todo o movimento do governo federal em busca da aquisição de vacinas. Muito se fala sobre, em determinado momento, a lentidão na aquisição de doses de imunizantes. Como é que o senhor tem visto o histórico para a aquisição das vacinas, que a gente sabe que deveria ser de forma mais célere a chegada desses imunizantes a toda a população? Bom, Novo, eu diria que isso é um problema que a gente enxerga, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É um momento que a gente está vivendo. Todo mundo quer comprar, todo mundo sabe que é a única alternativa para a saída, para termos a possibilidade de estarmos, digamos assim, preparados para o enfrentamento desse vírus que tem, digamos, devastado a população do mundo inteiro. Mas, infelizmente, é um insumo que todo mundo precisa e quer comprar ao mesmo tempo e não há uma possibilidade de atendimento, de entrega, digamos, de acordo com a procura e a oferta. Infelizmente, nós estamos passando por isso, mas, graças a Deus, aqui para o nosso país, a gente já há uma sinalização e o governo federal tem noticiado isso, que já tem garantidos, digamos, contratados a produção de cerca de 500 milhões de doses de vacina para este ano de 2021, o que é uma esperança muito forte, até porque a gente já está vendo acontecer no nosso Rio Grande do Norte, uma celeridade, digamos assim, no número de vacinados. Hoje já passamos de 480 mil, incluindo as duas doses, sendo dose 1 em torno de 390 mil vacinados e a D2 em torno de 100 mil pessoas que já receberam essa vacina. Mas eu acho que deve ter o esforço de todo mundo, municípios, estados, união, na mesma direção, no mesmo discurso, com a mesma compreensão de que, antes de tudo, é uma obrigação de qualquer ente da federação, de qualquer representante público, contribuir para que o maior número de doses possa chegar ao alcance de suas populações. Qual é a avaliação que o senhor faz da política do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia do coronavírus aqui no nosso país? Veja bem, Carol, o presidente Bolsonaro, todos nós ouvimos, assistimos, digamos, logo que entramos na pandemia, talvez tivesse a impressão de que fosse uma coisa que não trouxesse tanta dificuldade ou tanta, digamos assim, enfrentamento de uma situação que só sabe quem já passou por isso. Quem perde um ente querido da sua família sabe muito bem a dor, a tristeza e a lembrança de que nunca mais vai tê-lo ao seu lado. E por uma coisa que a gente sabe que, digamos, foi só o Brasil? Não, é o mundo inteiro. Mas concordo que todos nós temos que deixar os discursos, as ideologias, as posições políticas de lado e dar as mãos, somar esforço. Por quê? Com toda essa compreensão, com toda essa, digamos, esse mutirão, essa força-tarefa, ainda temos as limitações que temos hoje no dia a dia? Imagine sem essa compreensão. E, ao mesmo tempo, emendando isso que você me pergunta, imaginemos nós, se o Brasil não tivesse dado o suporte financeiro que deu aos estados, aos municípios, inclusive no investimento para aquisição de vacinas, como estaríamos nós hoje? Claro que, para o que nós entendemos, melhor seria se já tivesse 50% da população vacinada. Infelizmente, temos 10, temos 12, ainda muito distante. Mas já numa direção de que começamos a ter o maior número de doses aplicadas por dia e já sinalizando até que o nosso Brasil, numa posição comparada no G20, já estamos aí na quinta colocação em maior número de doses aplicadas, o que é uma boa colocação, mas poderia ser melhor. Já pensou se fôssemos o primeiro ou o segundo ou tivéssemos aonde comprar a vacina e avançar mais? Por que o senhor citou que viu com surpresa esse suporte financeiro? Não seria uma obrigação do governo federal? A obrigação, sim. Mas eu já vivi momentos difíceis na administração pública, digamos, do Brasil, a nível de crise financeira, de queda da arrecadação. Na época do governo Lula, eu me lembro que se falou aqui numa marolinha, numa crise econômica que o mundo estava vivendo, claro que diferente da pandemia, porque são vidas que estão se indo, naquele momento não, era o emprego, era a atividade econômica, eram as receitas dos entes públicos do Brasil, e eu nunca vi, digamos assim, uma decisão, uma determinação do governo federal em socorrer os demais entes, porque o governo poderia estar priorizando ou cuidando da aquisição de vacinas para a população brasileira e deixando que cada ente se virasse com a situação, principalmente com perda de arrecadação, e aí eu coloco, observemos bem os estados com a queda de receita do FPE, do ICMS, nos municípios do FPM, e a gente viu 2020 a garantia de que ninguém receberia menos recursos em 2020 do que considerando 2019. Então isso me surpreendeu, por quê? Porque essa compensação não vinculou exclusivamente a aquisição de vacinas ou o enfrentamento da Covid, foi de livre aplicação. Então confesso a vocês que, pelo que tenho de história de municipalista do Rio Grande do Norte do Brasil, foi uma decisão acertada e que o Congresso contribuiu muito com isso, quando a gente decidiu aumentar o valor do auxílio emergencial, quando a gente aprovou a PEC de guerra, quando a gente aprovou a Lei 173, que veio vagamente garantir essas compensações, então tenho certeza que a União cumpriu com o seu dever e a gente tem que reconhecer esse esforço, digamos, de Congresso, do Poder Executivo, dos demais poderes e dos governos estaduais e municipais que também chegaram e deram um couro, digamos assim, de fortalecimento dessa luta. Graças a Deus chegou. Tem um questionamento, o senhor falando de repasses, que são direcionados a estados, a municípios, através da União, que é justamente uma temática que está aí no Brasil, na política, agora em foco, que é a abertura de uma CPI Covid, né? Aí através de uma ordem do Supremo Tribunal Federal no Senado Federal para investigar esses recursos e também a gestão do presidente Bolsonaro. Serão CPIs aí que vão agora estar mais presentes no noticiário político. Essa CPI ou essas CPIs, elas vão vingar mesmo, deputado, na opinião do senhor? Bom, Núvio, eu até tenho a minha opinião pessoal de que essa CPI não vai resolver ou mudar a realidade de dificuldade que a gente está enfrentando hoje em relação à pandemia. Mas é, digamos, um instrumento legal do parlamento e aí um número significativo de senadores fizeram esse pedido e não foi instalada por decisão da mesa de diretor do Senado, apelaram ao judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, que determinou que a mesa do Senado instalasse essa CPI e que agora passo aqui para vocês uma informação quentinha de que, por decisão do presidente Rodrigo Pacheco, admitiu incluir estados e municípios, governadores e prefeitos também na apuração ou de responsabilidade ou de aplicação do recurso, que, a meu ver, não vai mudar nem acelerar as pessoas que estão precisando da vacina. Mas, como eu estou falando, é um instrumento legal previsto na Constituição brasileira e que a gente sabe, pelo que foi anunciado hoje à noite, ela deverá, sim, ser instalada e entrar em funcionamento e na apuração. E eu espero que, ao final, possa estar tendo um relatório sem que se faça palanque político, que eu acho que nem cabe nesse momento. a gente está priorizando essa questão. Até porque, seja a oposição, seja o governo, eu acredito e tenho certeza que deveria ser a obrigação de cada um de nós estar defendendo mais vacinas. Vacinas, vacinas e vacinas. Se isso aí vai apurar a responsabilidade, eu acho que pode ter um aumento oportuno até quando saíssemos da pandemia ou desse estado crítico que o país enfrenta. Não acredito que vai resolver o problema ou ter mais vacina amanhã. Deveremos concentrar esforço e aqueles que receberam, digamos, a transferência do recurso, seja qualquer governante estadual ou municipal, que aí tomou uma decisão política de priorizar essa ou aquela forma de aplicação, que ele vai explicar amanhã, digamos, para o órgão que é o Senado, quem vai apurar essa responsabilidade. Mas eu tenho certeza que, na ponta, todos os cidadãos esperam, desejam e têm o direito de esperar dos entes públicos do Brasil mais vacinas o mais rápido possível. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua com o cenário político.